Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer 3 sabores deliciosos de cone recheado pra vender. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo e eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e aumentar as suas vendas. Hoje eu vou te ensinar 3 sabores deliciosos de cone recheado. Gente, cone recheado é bom demais, quem não ama? Eu vou te ensinar o sabor de chocolate branco com morango, Oreo e o de Kit Kat, que é meu preferido. E me conta aqui nos comentários qual é o seu preferido. Então se você quer todas as dicas pra fazer e vender os seus cones, assiste até o final. E se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha ele com todo mundo porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces. E assim você não perde nada. Bora pra receita então? As quantidades dos ingredientes você encontra aqui na descrição. Eu vou começar fazendo uma base de recheio que vai servir pra dois sabores. Na panela eu coloco uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Misturo bem e vou cozinhar em fogo de médio pra baixo, mexendo sem parar. Eu cozinho até esse ponto. Ele já ferveu e deu uma engrossada, mas ainda tá molinho. Desligo o fogo e divido esse creme em dois recipientes. Eu pesei e fica mais ou menos 230 gramas pra cada um. Um deles eu vou deixar sem nada, vou saborizar só depois de frio. E no outro eu coloco 70 gramas de chocolate branco. Vou misturar muito bem até esse chocolate derreter por completo. Cubro os dois recipientes e levo pra esfriar em geladeira. Agora a gente vai fazer o recheio de Kit Kat. Gente, é perfeito. Não sei nem o que falar. Sabe aquele recheio de Kit Kat que a gente encontra pra comprar no potão? Que custa bem caro. Esse aqui é muito melhor, super fácil de fazer e econômico. Aqui eu tenho 30 gramas de cobertura fracionada derretida. E nela eu vou misturar meia barrinha de Kit Kat cortado em pedaços pequenos. Esse processo é pra manter a crocância do Kit Kat. Eu misturo bem e vai virar tipo uma pastinha. Despejei em um papel manteiga, coloquei outro por cima e dou uma pressionada. Levo pra geladeira por uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu derreti 100 gramas de chocolate nobre ao leite. E nele vou colocar 75 gramas de creme de leite de caixinha. Misturo bem. Eu tirei a mistura de Kit Kat da geladeira. Ela endureceu e eu vou cortar em pedaços pequenos. Despejo esses pedaços na ganache e misturo bem. E aí vou deixar essa mistura reservada enquanto eu preparo os cones. Aqui eu tenho cobertura fracionada. Eu derreti e coloquei em um copo alto. Isso vai facilitar demais a vida. Vou usar essas casquinhas de sorvete. Não é a mini, essa é aquela maiorzinha mesmo. Mergulho na cobertura e deixo só a pontinha pra fora. Com esse processo, o cone já fica banhado por dentro e por fora. É muito prático. Puxo pela pontinha e dou umas batidas pra tirar o excesso de chocolate. Vou repetir esse processo com todas as casquinhas. Coloco todas elas em cima de um papel manteiga. Se tiver muito calor, você leva pra geladeira por alguns minutinhos, só pra secar a cobertura. Depois de secos, os cones soltam super fácil do papel manteiga. Agora eu venho com a pontinha que sobrou e mergulho na cobertura. De novo, deixo escorrer bem o excesso pra não ficar escorrendo na casquinha. E aí você tem que deixar secar essa parte. Lembram daquele recheio que eu deixei sem saborizar? Ele já esfriou e eu vou colocar 4 bolachas Oreo picadas em pedaços médios e misturo bem. Eu deixo pra misturar depois, porque senão a bolacha acaba virando uma papa ali misturada no creme quente. Pra montar os cones, eu fiz essa obra de arte. É uma caixa de transporte pra bolo. E eu marquei e cortei os círculos com estilete. Existem suportes próprios pra cones, mas eu não tinha um, então eu fiz o meu. Só uma dica. Antes de usar, é legal cobrir com plástico filme pra não marcar os cones. Isso aconteceu comigo, algumas casquinhas ficaram meio machucadas. Encaixo os cones e eu devia ter dado mais espaço na hora de cortar, porque ficou meio apertado, mas ok. Coloquei os meus recheios em sacos de confeitar com a ponta cortada. E aí é só preencher os cones. Esse de Oreo tem que fazer um corte grande na ponta, pros pedaços de bolacha não ficarem presos. Encho até a borda, sem ultrapassar o limite da casquinha. Agora, com o recheio de chocolate branco, eu vou encher até a metade do cone. Depois eu venho com o morango cortado ao meio e afundo no recheio. Eu não quis colocar o morango inteiro, acho que fica meio difícil de comer, mas você pode colocar se quiser. Depois é só preencher o resto do cone com o creme de chocolate branco. Por último, vou encher os outros cones com o recheio de Kit Kat, mesma coisa. Eu derreti mais um pouco de cobertura e coloquei em um saquinho de celofane, amarrei a ponta. Vou cortar uma pontinha bem fininha. Aí é só cobrir os cones. Tem que cobrir muito bem, sem deixar nenhum espacinho. Se quiser, pode deixar a cobertura escorrer um pouco pela lateral, fica um efeito bem bacana. Nesses daqui, eu vou colocar uma Oreo em cima. É importante já colocar de uma vez, pra depois não confundir os sabores. Nos de morango, eu coloco o morango no topo. Tô usando ele ainda com a folhinha e o cabinho. E nos de Kit Kat, eu coloco um pedaço de Kit Kat. Pra embalar, eu coloco o cone em um saquinho de celofane, encaixo na pontinha, puxo o outro lado e prendo com durex. E torço bem a ponta e vou fechar com durex também. Finalizo com uma fitinha. Essa receita rendeu R$18. 6 de Oreo, 8 de morango e 4 de Kit Kat. E aí vamos falar sobre a validade. Nos cones, tem validade de até 7 dias muito bem embaladinhos, menos o de morango. Por quê? Por conta da fruta fresca. A validade dele é de 24 horas em geladeira. Não tem jeito. Tudo que é com fruta fresca é mais delicado. Rafa, eu armazeno os cones em temperatura ambiente ou na geladeira. Eles aguentam super bem fora da geladeira, em locais frescos. Se você mora em um lugar muito, muito quente, é melhor deixar na geladeira. Só que aí você já sabe. O chocolate, no caso a cobertura fracionada, que a gente usou pra banhar os cones, fica suado na geladeira. Não tem jeito. Então aquela coisa, escolha suas batalhas. É melhor ter um cone suado do que um cone derretendo. O único que precisa, obrigatoriamente, ficar a maior parte do tempo na geladeira é o de morango. Senão ele pode azedar. A minha sugestão é que você venda cada cone por no mínimo 7 reais. Lembrando que é uma sugestão e que você tem que calcular o quanto você gastou pra fazer a sua receita. Aqui no canal tem um vídeo super completo em que eu ensino como chegar no preço de venda dos seus doces. E tem até uma planilha pra te ajudar. O link desse vídeo tá aqui na descrição. Quando você fizer essa receita maravilhosa, lembre de tirar uma foto bem linda e me embarcar lá nos stories do Instagram que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo.